Ei, mas para vai me acontecer, só basta você gritar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Você veio pra limar, você veio pra avançar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E aí ó, e aí ó, satisfação BDM carai, vamo juntão 3, 3, vamo assim, vamo assim, vamo assim, 3, 2, 1, o tempo Todo moro, cê tá ligado que é nessa que eu piso, lima no beat, eu analiso Cê tá ligado que é hipotenusa, parceiro deslizo, eu tô ligado que isso é meu amigo E é parceiro de uns dias, só que meu parceiro mesmo sendo humano, eu tenho que atacar Só porque tu precisa, ei, eu não sei o que você faz, não sou eu que vai atacar Eu só sei que qual ideia que você vai mandar, não vai ser pra trocar Então você pode vim, com tudo aquilo que você já teve, tudo que cê tem Pronto pra pegar tudo, é que cê sabe que tem que nascer É pra trocar, então pode pavar, você tá ligado, então troca comigo Aí parceiro, papo difícil, você falou, até que é meu amigo Coisa que mano, que cê não entende, e as ideias já faltam em falta Mas o break é o verso que precisa, eu preciso da sua rima, tá em falta Por isso que eu falo, debato, rimando comigo, sabe que cê é chato Independente, você nem tacou, isso pra mim já ficou pé no saco Aí meu mano, coisa que não entende, e por isso eu mando se fuder Porque você ficou com um ataque, eu criei outro ataque pra você responder Só que o rei aqui é uma escola, e por isso que eu te ataco Não esquece que o professor que é sempre tirado de chato Só que só pro aluno que não quer aprender, por isso que eu te ataco Porque o aluno que quer ter aprendizado, acho que eu sou legal pra caralho E eu aluno que quer aprender, por isso meu mano, rimando, eu te mato Sabe por que que eu tô estudando, rimando, conhecimento é artefato Cê sabe que agora eu te explico, a rima é abasteladora O aluno que tá no fundão, reprove ainda, culpa professora Culpa professora, então chora, pega um lenço Não esquece que o farol saiu da biblioteca, porque ela é lugar de silêncio Ei, quando você tá ligado, sabe que a rua é nóis Mas não esquece que tem que ter merecimento do espaço pra você dar sua voz Com certeza faço de silêncio, cê tá ligado, meu mano, a rima é eu sou poeta Sabe que eu tô criticando a mentir do poeta, nunca quis ser a quenta Parceiro que eu tô mandando a minha rima Esse é com o entulho, nunca se aquenta, só rima pateta Mentir do poeta, vençando barulho A minha rima é fumaça, então agora cê pega essa bruma Que o Black Jay manda só rima foda, o meu parceiro vê que se acostuma A diferença é que você quer passar sua visão, tá na função Só que o poeta que não se entende, nunca que vai passar visão que nenhuma Ei, cê tá ligado que é tipo fumaça, rima que abasta Seu verso cai, tipo fumaça na rima, cê vaza Depende de tudo, vento, escorre, maçai Tipo igual uma neblina, até trevo, mas eu continuo Porque essa é a primeira da noite, mas eu não tô fazendo esse assunto É, encerrar o assunto de fumaça, né, não o guerreiro A diferença é que o smoke não tá no meu corpo, o smoke é só no guadaneiro Ei, essa aqui é a diferença aliado, eu bato nesse arrombado MC quer desgraçado, é comparamento com o sistema de um gravacado Com certeza, mas é o meu reitão, rimando você baba ovo Tipo de ponta, você é minha ponta, de ponta em ponta faço um back novo Meu zé que você não entende, por isso não aperta você, meu amigo De ponta em ponta faço um back novo, economiza a paraca de si É isso, fechou, fechou, fechou Uma salva de palmas pra esse house, ei, familiar Vamos lá, que é a notação naquele formato Que começou atacando tá aqui, ó, minha direita Só que curtiu as demais do Black J, vai fazer muito barulho agora, familiar Música respondeu, achou que o músico foi superior? Grita, ei Eita, ajuda a nós, ó, curtiu as demais do Black J que tá à minha esquerda Levanta a mão lá em cima, Black J Black J começou atacando, curtiu as demais, ele levanta a mão Vou tá contando já, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 12, 13, 14 É isso, 14, mão para o Black J 15 com o parceiro lá no fundo, 15, mão para o Black J Levanta a mão lá em cima, curtiu as demais do Muzi que tá à minha direita Muzi, minha direita, levanta a mão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12 É isso, por três mãos, o Black J já levou o primeiro round Não está perdido? Porque é o DM, vamos avisar que tudo que vai Já levanta a mão lá em cima, então Se tudo volta, sua mão é torne para o ar Levanta a mão e levanta a mão Se não perdeu nada pro rap, nada você vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A noite é mais escura perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Começa o ataque Eu sei que eu tenho que fazer um triplo Independente, eu tô porque já nem tá vivo Isso é rap, eu faço, identifico Vão fazendo hip hop, pizza real e proviso Independente, se você ganhou Também posso ganhar, o palco é sem ca.o Porque na minha frente cê não vai desmerecer Cê tá diante do melhor ataque do ABC Não dá pra acontecer E é pra curto fato Segura a emoção Pra bater ser um fato Até porque mano, mano, essa é sensão Você não ganha a resposta do peso do mic na mão Você faz a poesia só que meu papo não espera O Black Pronto clama que você não tá pronto pra essa guerra Seu máximo não é suficiente Rimar o triplo enquanto o quinto tu te espera Aê, cê sabe essa que é a função Quer falar de matemática eu não guardo o receio Subtrai sua moral adiciona um punchline Multiplica o meu freestyle pra te dividir no meio Eu não tô pronto pra guerra Eu não tô pronto pra guerra Isso que você fala Seu ruim de número A rima vai na bola Eu não tô pronto pra guerra Eu só vai quebrada Pode vir com seu colete Com a gasponte e a granada A punch é granada Eu tô rimando na levada Cê sabe que é rapaziada Por isso que minha rima é crônica Então vê se sua faixa aguenta Todas minhas bombas atômicas Todas minhas bombas atômicas Rima no comigo A sua rima não é biônica Me sinto bomba Não vai ter pecado Porque quando eu pisei no rap Nasci pra estourar Nasci pra estourar O rap que arrasa A explosão na rima é outro sentido disfarça Porque no sentido não se encaixa Eu sou faixa treta Não sou a bomba da faixa de casa Cê falou de sentido E com certeza eu faço de improviso E quando eu rima sinto vivo A sua rima é sem sentido Então por que cê faz isso? Por que não faço isso? Eu sou seu moleque Eu gosto de rimar em cima do boneco Ou pode ser um trap Você se sente vivo quando você rima Mas se sente mordo depois que você é bem do pé Pum 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 Faz muito barulho peço do elo Vamos lá, quer votação? Ninguém te pronunciou Vamos ser justos com a frente Seu hashtag panela Quem começou a atacar não tá aqui na direita Curtiu as irmãs do Muzi? Passa muito barulho, cloppa! Black Dance, pô, viu? Achou que o Black foi superior? Gritei minha família! Esse Black Dance, rala! Mas eu quero muito barulho, respeito para o Muzi, pô, milha!